Coel, eu sou o Baby Mazo, eu sou o Jinger da Zero Zero Nation, no vídeo de hoje eu vou dar vocês uma gameplay de campeonato especificamente da Copa Mazo, que é um dos campeonatos que a gente faz no Discord. Já comentando várias vezes aqui no vídeo, se você quiser ter antenado de saber quando esses campeonatos acontecem, lembra de clicar aqui na descrição, tem o link do Discord, você vai conhecer uma comunidade gigante de Pokémon Unite, e lá também você vai poder ficar mais antenado de todos os campeonatos que estão rolando. Nesse jogo especificamente a gente vai ter um Dragapult de Dragon Dance, que é um Pokémon que eu já venho falando há bastante tempo, que eu considero que ele pode ter um potencial muito grande de carregar a partida, que ele pode ter um potencial muito grande de fazer um impacto grande, especialmente pelo começo do jogo dele forte, e também o late game dele, que ele consegue causar bastante dano. E nesse jogo esse Dragapult consegue fazer bastante coisa, eu quero que vocês prestem bastante atenção, especialmente no impacto que ele tem dentro da partida, e me deixem nos comentários o que vocês acharam da presença do Dragapult nesse jogo, espero que vocês gostem bastante desse game. Eles querem trazer, mas vai ser esse o Zobro locado mesmo, enquanto agora vem a Annoware com a resposta. Lembrando, por você ter um Zobro no time adversário, agora você tem um pouco menos de interesse de trazer Scyther, Zoroark, esses Pokémon que tem muita mobilidade, mas eles já mostram a Shadow Fox, que foi um pique que foi diferencial pra eles no jogo passado, e eles vão tentar locar ela junto da Aspion. Uma preferência de Aspion bem grande pra equipe da Annoware, aqui já buga o jogo, bug das 9, eu ganho um dado, vamos garantir que ninguém vai travar durante a partida, ou glória. Agora a resposta aqui da equipe, Vungas, já foram mostrados dois carries, então dois carries que não tem tanta mobilidade assim, apesar de a Del Fox ter bastante dash, ela não consegue lidar tão bem com assassinos, mas eles vão trazer mesmo o Glaceon com a Conf, não vão tentar trazer nenhum tipo de assassino pra conseguir finalizar mais essa Del Fox, ou talvez descomplicar um pouco o early game dela. A Annoware já vem mostrando o Snorlax, um combo bem forte com o Aspion, vão deixar a bot lane muito forte se optarem por trazer ele, o outro já mostrado também. E a gente, Urshifu talvez vai ser a escolha deles, vão trazer os três carries de uma vez só, e o Snorlax pra fechar, então uma bot lane extremamente forte da equipe da Annoware. Mas esse Urshifu então vai trazer um early game um pouco mais fraco no geral, entre a rota do meio e a rota superior deles. Lembrando que o Urshifu demora um pouco pra crescer, assim como o Del Fox também precisa de bastantes níveis. E eles vão voltar pra esse Dragapult, vão voltar pra ele, vai ser a opção deles de carregador, junto dessa Glaceon. E eles vão ter uma tripla front line, acredito que talvez a bot lane deles seja Clefable e Slowbro, que é um pouco duvidoso, mas eles vão ter bastante suporte pra esse Dragapult e pra essa Glaceon. E eles vão fechar a composição ali com o Rupa mesmo, recomendação do Bigola, o Rupa foi bem efetivo no jogo passado, é só você ter um pouco mais de vontade que você garante que você consegue ganhar com esse Pokémon. Minutos finais da tela, preços de preparação. Então, mais uma vez, a composição da Unaware, na minha opinião, parece um pouco melhor, eles tem bastante cura pelo lado da Bungas, que é exatamente alterada pela Del Fox, vai conseguir controlar bastante seus adversários. Mas, tanto a Glaceon quanto a Dragapult conseguem ter um impacto bem grande nessa Del Fox, não é difícil eliminar ela, não tem tanto peel no jogo, quanto, por exemplo, a Del Fox anterior tinha. Então, não vai ser tão fácil ela se manter viva, ela até opta por jogar com o Eject Button pra ter mais uma ferramenta de mobilidade pra conseguir fugir dos adversários. Talvez se o Dragapult conseguir encaixar ali um dragão de cima dela, ela conseguir ter uma mobilidade um pouquinho melhor. Mas, deixa eu saber, chat, qual é a torcida de vocês? Vocês estão torcendo pra virada da BCT, a zebra histórica na Copa Maso, ou vocês estão torcendo pra Unaware finalizar a série e simplesmente ganhar e avançar pra próxima etapa? Quem ganhar aqui, avança pras quartas de final, quem perder vai de vala, vai de assento, vai ter que assistir o campeonato, senta com a bunda bem sentada na arquibancada. Meu, tá vendendo por falta de players que usam, provavelmente. O nome do TK, Bungas? Cara, é BCT, é Bungas Championship Team, alguma coisa assim, mas a gente chama ele de Bungas. Se o W tem o Del Fox com roupa, vai o W. Cara, vocês gostam muito dessa roupa do Del Fox, eu acho tão sem graça. Eu acho todas as skins do Del Fox meio sem graça, pra ser bem honesto. Vamos lá, chat iniciado, o terceiro jogo, o jogo decisivo entre Bungas e Unaware. Vamos ver como vai ser, a gente já tem o velho começando a ficar na base. Vamos ver o que isso quer dizer, se isso implica em remake ou se isso implica em pause ou algo do gênero. A gente vê o Muniz bem devagar aqui, dá uma movimentada aqui do drag. Mas já volta pro jogo, infelizmente a gente não teve o pause, pause tático, que é a coisa mais importante da Copa Maso, não foi aplicada. Eu consigo pausar se eu quiser? Tá, eu consigo, então bom saber. Pros outros jogos, se der merda, eu pauso. Tá, e ele tá jogando mesmo, isso aqui é um player, não é um bot. Sucesso! Nesse top lane a gente tem aqui o combate, a Dola acaba conseguindo pegar um stack pelo menos. Vai até agora, se os formes eu quase vou pegar. A gente tem o Snorlax no top com o Kubifu, pra talvez até tirar ele desse early game mais fraco dele. Enquanto aqui no bot a gente tem a Laura, tenta acontecer os forms dela. Essa Glaceon aqui no bot já vem, tenta pegar os forms, toma bastante dano da Asp, mas vai devolver um pouco. Laura já flacha pra trás mesmo, tá no full life. Sentiu a ameaça da potência do dano da Glaceon, provavelmente. Mas a gente vai ter aqui a Bryxen se movimentando pra bot side também. Pra conseguir fazer esse primeiro contest, enquanto o Deep não consegue, porque elas são nível 5. Que seria um diferencial bem grande pra esse começo de jogo. Ela vai fazer os forms do top, não fica nenhum form pro Archifu até agora. Não vai conseguir evoluir, vai tentar pegar a bela grande talvez. Não, vai ter que recuar. Ela vai só garantir essa bela de cima pro time dela. Esses dobro top vai ficando um pouco mais forte no momento. Enquanto a Glaceon vai se movimentando pra fazer um tipo de invade. Perde as estacas dela, vai ter todas as estacas do invade. Mas vai demorar bastante tempo pra essa Bryxen voltar. Ele vai tentar explorar um pouco esse tempo da Bryxen antes do nível 9 dela. Que é quando ela realmente é muito exposta a algum tipo de Pokémon. Dragapult dá bastante dano nela. Agora tem que recuar. Vem o Flash, Scalds, Lourdes pegando a eliminação em cima dela. Kael também dando bastante dano no Snorx. Usa o Freeze Dry depois do Comintero dele pra garantir que ele não tira nenhum benefício do ganho de Special Attack. Usa suas estacas em cima do Baltoy. Que é pra já deixar ele setado pra depois que terminar a play. Você vê, faixa por cima do Slash Shock da Aspion. Evitando o stun. E consegue pegar a eliminação nela. Agora vem recuando também, mas eles não conseguem fazer o roubo do Red. Ainda assim, 3 eliminações dentro da Jungle. Vai ter que recuar agora. Não tomou ember por muito pouco. E vai conseguir só farmar esse coelho de cima. Enquanto a equipe da Nowhere tem que correr um pouco atrás agora. Essa Bryxen vai ter dificuldade de crescer. Não vai conseguir ficar nem perto do nível 9 dela nesse primeiro hedge. E, cara... Fica interessante a situação aqui pra equipe da... É... Da Bungas. Eles estão fazendo essa volta. E você vê que eles estão pressionando. Estão usando os Pokémon deles que são fortes exatamente nessa fase inicial do jogo. Pra impedir o crescimento da Zero Fox. Que é exatamente o que deu trabalho pra... Que foi a vitória deles, na verdade, né? O que foi a condição de vitória deles pro jogo anterior. A gente tem esse Shirtful Dark pra equipe da Nowhere. Vem começar a continuar formando aqui no top. Optam por esse Shirtful diferente. Diferente do jogo passado, né? Já pegando nível 7. Lembra, a gente tem Ru para movimentar esse Shirtful. Consegue fazer as abelhas com tranquilidade. No Skinner Bot, a gente tem as abelhas feitas também. Por ambas as equipes. A gente dá aquela dividida. Mas a gente tem a Gleison quase no nível 8 já. Único ultimate do jogo no momento. Talvez possa fazer um diferencial dentro da partida. Scout usou bastante dano. Você vê que Scout destrói, né, cara? Scout dá muita porrada. E a gente vem aos poucos da Zero Fox. Dá um pouquíssimo de dano depois dos nerfs. Injustiçada da Zero Fox. O cara já perde a passiva dele. Vai dar bastante dano de Snorx ainda assim. Consegue devolver bastante. Não vai conseguir pra eliminação. Muito pouco. Vai ser recetado pelo Upa. Toma bastante dano também. O Shirtful e a Zero Fox. É, se pode ter dano, pescar um pouco de dano. Mas não consegue muito sucesso. Com efeito, quando todo mundo. Toma uma pedrada na cabeça do Dragapult. que perde quase a vida toda. Entra com o final do Dragapult. Eles onda bastante dano. O Smite vai ter essa cena glissom. Ela consegue finalizar. E a equipe da Unaware vai ter que recorrer. Mas não. Eles tentam comprar a luta. A Espion não consegue o Boing Age. Bastante dano do Dragapult em cima do Snorx. A determinação dele também. Não morre o Dragapult. Mas vai mais uma vez. O reset de dragões desses. Reset estão dando muito dano. Tinha o Dragapult com um soco. Não consegue conectar um bom soco em... Tinha cinco opções. E não consegue conectar ninguém. Volta pro meio de todo mundo. Essa dano bastante dano. Mas ele vai ser eliminada. Não vai cair a Espion. Mas não vai conseguir defender essa história. E também vantagem inicial no jogo. Pra equipe Bungas. Pela primeira vez. Saindo na frente da partida. Nível 9 aqui já no Dragapult. A desano vai fazer o invés na... Deu Fox. Consegue pegar o Blue Buff. Vai deixar ela ainda mais tempo presa nesse nível 8. Vai fazer ela ter que buscar realmente esse nível 9. Da maneira mais safe possível. Espion acaba pegando o farm dela. Que seria o que daria o nível 9 pra ela. Consegue dar bastante dano em cima do Snorx. Então você vai ir na nação dele. Mas quem vai cair é o Rupa. Já reseta o Dragão Nace dele. Vai conseguir usar mais uma vez. Espion cancela o Dragão Nace. Vai mandar ele de bala. E o Rufu acaba gastando no Ultimate dele. No Dragapult que ele tava morto. Carrega o So. Consegue dar bastante dano em cima do Ale. Que vai ser eliminado também pelo Todd. Vai pra frente a Glace. Consegue pegar a eliminação nela. E o Rufu vai optar por isso aí. Bem jogado pela equipe da BCT. Assim. Acabaram givando um pouco a experiência. Mas era assim. Mantém a pressão. Mantém o ritmo. Mantém. Ideia na cabeça da Unaware. Que eles não vão ter liberdade nenhuma pra jogar. A gente tá vendo que o último Rufu foi gasto. Mesmo usando o Ultimate no Dragapult morto. Já que talvez o Ultimate dele voltasse. E usa o Death pra frente. Que é uma coisa que você tá fazendo bastante nesse jogo. E vem aqui a Glace agora pra fazer o Contest. Mais uma vez. Os 10 jogadores estão no Topside. Rupa recitando o Snorx no meio do mapa. Zobra brinda a Bunch com o Scout. Toma um pouquinho de dano aqui no Efe. Vai usar o Molite Terra pra conseguir curar os aliados. Mais um pouquinho de dano no Dragapult. Vai estagando sua passiva. Os Dragão Nace pra frente. Não vai ser eliminado a eliminação. A espon não conecta com o Side Shock. Mas o assistante da em cima do Kayal. Vai ser eliminado pelo Urshifu. O Dragapult mora um pouco com a sua bateria. Mas o Dragondense consegue pegar a eliminação. Consegue pegar a resta do Dragondense. Usa mais uma vez. Não consegue pegar a eliminação do Snorx. Vai ser paralisado pela Espon. Consegue voltar pra baixo com o Portal do Rupa. Ultimamente o Delfox não vai ser tão efetivo também. Mas vai impedir que o Delfox não consiga contestar. Mas vai conseguir pegar a eliminação do Snorx. Não conseguiu sair. Não conseguiu só andar pra trás. Teve que andar um pouquinho pra frente. O Dragapult não consegue conectar na Espon. Não consegue finalizar ela. Mas ele se dá um pouco de dano em ambos. Buff de baixo já tá vivo. O Delfox tendo um pouquinho de dano no objetivo de cima. Esses Portais do Rupa tão curando bastante gente. Mandando sempre restando o time deles pra base. Toma um pouquinho de dano do Regi a Delfox. Vem mais uma vez o Dragondense do Dragapult. Tão bastante dano. Ah, o Snorx nem tenta pular pra roubar. Pula com muito delay. Tá jogando da Indonésia. O Snorx não conseguiu ter bastante impacto no jogo. Vem o Dragondense. Você vai pegar a primeira eliminação. Não consegue acertar em cima do Snorx. Vai ter mais um. Consegue usar o Dragondense mais uma vez. Você vai pegar a eliminação do Delfox. Vai ter mais um E7 também. Você vai conseguir usar mais uma vez. Não consegue. Vai ser eliminado. Mas ainda assim. Uma só pessoa viva da equipe da UNW pra defender. Mas não. Vai conseguir. A Espion junto da Conf. Vai conseguir defender essa Toei. O Chifo consegue voltar. Não é eliminado de alguma maneira. Que eu não entendo como o Chifo não morreu aqui. Tipo, pra mim não faz o menor sentido ele não morrer. Mas a equipe da UNW vai conseguir defender esse Red. Que quase mata a Espion também. Nesse momento é pra Botside. Com pouquíssima HP. A equipe da Bungas poderia tentar fazer o Red de baixo primeiro. Mas eles optam por ficar mais em torno aqui do Top mesmo. Conf. Junto do Slobo. Defendendo essa torre por algum motivo. Talvez o Slobo precise da Conf. Pra proteger junto. O Poz Ultimate dela. Vai teleportar todo mundo aqui pro Bot. A gente sabe que a equipe da UNW gosta de mandar os 5 players. Manda todo mundo aqui pra baixo. Consegue da Bastion. Seja o Rock. Aqui vai ter o Poz Ultimate dela. Tem Bloke. Então não vai conseguir roubar. Mas consegue. Olha quanta pressão ela causa se manda a Espion. E também da Delfox. Mas não vai conseguir fazer o roubo. Ninguém da... Nenhum jogador que dá dano. Da Bunga se posiciona mais. Vai conseguir. O Dragon 10 consegue pegar a primeira eliminação. Se você pegar a eliminação na roupa. Também consegue pegar. Tem mais um A7 Dragun Dance. Mais uma vez ele vai usar Double Kill pra ele. Já talvez. Se você pegar mais eliminações. Não consegue pegar a eliminação nos Norks. Mas vai ter o cooldown dele restado pela metade. E bem jogado pro Dragapult. Consegue usar mais uma vez o Dragun Dance. Vai conseguir pegar mais uma eliminação. O Triple Kill dele. Vem. E tem mais três eliminações. Um Wipe. Pós-Hedge Rock da equipe da Bungas. Eles saem ganhando experiência graças a isso. Esse Dragapult se pagando bastante. A gente tá vendo que o Nork tá tendo bastante dificuldade de jogar contra esse Dragun Dance. Do Dragapult fazendo. Em torno do time dele inteiro. O Power agora tentando fazer as belezinhas de cima. Você vê que é difícil você voltar pro jogo depois. Se você perder um jogo que tava tão gank. Que tava tão tranquilo. Bungas vindo com vantagem dentro desse jogo. Tem também a torre do bote como prioridade. Aproximando o Hedge de cima. Eles vão ter só 20 segundos pra fazer esse Hedge assim que ele nascer. Em 30 segundos nasce o Ai Quaza. Vantagem de nível é pra equipe da Bungas. Uma vantagem razoável. Dois jogadores, dois carregadores no nível 13. Enquanto a Shadow Fox ainda tá no nível 11 Só pegando o nível 12 Dela agora Um time com menos ameaças tá conseguindo Colocar muita pressão em cima da Unaware E talvez consiga levar esse jogo Tá bom, é favorita nesse momento Pra levar essa partida, que o Efeibo dando bastante cura pro Slowbro Que o Efeibo cura bastante, né? Interessante Interessante que a Tati Capuz também, não sei se o Capuz faz ela curar Muito mais, faz ela curar um tanto significativa mais Ou se sempre curou assim, só que ninguém Usa o Efeibo direito A gente se aproxima a reta final, 2 minutos pra acabar o jogo São 89 pontos de vantagem Pra equipe Bunga, já dá um pouquinho de dano na Raquaza Dragapult usando esse Dragon Breath pra se manter estacado E quando ele usar o Dragon Dance dele, ele já ter A carga inteira dele carregada, você vê que sempre que ele pode Ele usa o Dragon Dance dele nesse objetivo Passando de dano da Espion, pressão do Slowbro, é parado Snorkex com o Ravit, meu ultimate do Delphox Não é tão efetivo, mas impede que os jogadores avancem Ultimate da Espion consegue parar o Dragapult Que tenta ir pra frente dos adversários, consegue dar bastante Dando no backline, né? Assim, mas vai Gleison Duas eliminações com o ultimate dela, finaliza O dano causado pelo Dragapult, que parecia que ele ia morrer Ia ser um problema pro time dela, mas vem agora o Raul Carrega o soco deles, consegue pegar a mão do Kael, consegue pegar Mas não consegue pegar a eliminação nele, pouquíssima vida pra ele Mas vai ser eliminado pela Gleison, o Rupo agora também Dá o máximo de dano possível, mas não consegue finalizar Ninguém, enquanto Snorkex agora tenta fazer a frente dela Tenta parar um pouco esse Slowbro de conseguir dar dano Gleison puxando dano em cima do Highquaza, o Lobo tenta afastar O Rupo, consegue voltar pro Asi no portal dela Jackson tentando achar um espaço onde ele possa entrar Pra fazer o roubo, talvez O Rupo toma bastante dano, mas a gente dá tempo da Delphox e da Espion Voltarem, Espion ouvindo por cima Opta por não finalizar o objetivo A equipe Bunga, o Zanawar tem a chance De manter esse objetivo vivo Ainda assim causando bastante dano no Dragapult 40% da vez do Highquaza, talvez ele consiga finalizar a Farofa Chega a Laura, vai tentar fazer o roubo Consegue usar essa joga, mas não finaliza E quem finaliza é o Dragapult no Dragon Dart Ele vai conseguir pegar o Highquaza E isso talvez semente a vitória Da Bunga Em cima da OneWare, tirando a favorita Do campeonato da competição E já entra os 100 pontos, são 304 4x15, e que jogo Da Bungas finalizando o jogo Muito bem, só garantindo Uma vitória ótima em cima da equipe da OneWare Que jogo da Bungas Trazem uma ocupação diferente, trazem esse Dragapult Dragundense que tá em um impacto absurdo Na partida, OneWare não consegue lidar com ele Esse triple suporte pra cima dele também Ajuda bastante, e a Gleison finalizando O dano dele também ajuda bastante Já começa a fazer o giro, começa a fazer Os trenzinhos aqui, não tem mais o que fazer OneWare, obrigado pela presença Vocês tiveram uma jornada curta Mas dura E hype E Bungas A gente avança pras quartas de final A gente vai ter mais da equipe Bungas no campeonato Chat, eu não sei se ficou claro Mas não faço ideia de quem é favorito em cada partida Eu tô criando umas narrativas Aqui Se não ficou claro Eu tô esclarecendo pra vocês aqui agora Eu criei narrativa E a BCT, o time do povo aí Consegue avançar 116k de dano desse Dragapult Conseguiu simplesmente engolir o jogo A OneWare teve muita dificuldade de lidar com ele Esse Shurdark teve bastante dificuldade de alcançar ele Óbvio, a Aspion e a Del Fox Personagens que não tem tanta mobilidade assim Não conseguem sobreviver Ao dano deles Bem jogado pela Bungas Trouxe uma proposta um pouco diferente pro jogo E conseguiu avançar assim